Sigo na fé, não na sorte eu vou que vou Passo por passo buscando minha melhora Vim pra mostrar pra quem desacreditou Que nossa vida mudou e os recalcados chora Ajoelhei pedindo adeus por esse dia E hoje posso degustar da minha vitória Sigo na fé, bem longe da hipocrisia Da quebrada, nós é green, então respeita a minha história Mundão girou, nós tá sagaz É que aqui me desprezavam, te ligou querendo andar E hoje eu parei pra pensar Como é que uma canção pode fazer nossa vida mudar Passei no toque do jaguar Eu vi que seu queixo caiu e você veio a comentar Como que eu pude conquistar Mas quando eu passei mal sufoco eu pergunto quem tava lá Mundão girou, nós tá sagaz É que aqui me desprezavam, te ligou querendo andar E hoje eu parei pra pensar Como é que uma canção pode fazer nossa vida mudar Passei no toque do jaguar Eu vi que seu queixo caiu e você veio a comentar Como que eu pude conquistar Mas quando eu passei mal sufoco eu pergunto quem tava lá Sigo na fé, não na sorte eu vou que vou Passo por passo buscando minha melhora Vim pra mostrar pra quem desacreditou Que nossa vida mudou e o Zé Calcado chora Ajoelhei pedindo a Deus por esse dia E hoje posso degustar da minha vitória Sigo na fé, bem longe da hipocrisia, da quebrada Nós é green, então respeita a minha história Mundão girou, nós tá sagaz É que aqui me desprezavam, te ligou querendo andar E hoje eu parei pra pensar Como é que uma canção pode fazer nossa vida mudar Passei no toque do jaguar Eu vi que seu queixo caiu e você veio a comentar Como que eu pude conquistar Mas quando eu passei mal sufoco eu pergunto quem tava lá DJ Marquis segue e volta nesse pique Música 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 Música